Ai, meu Deus, já começou a partida Vai, 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 bota, bota a bola Ai, ó os bichos aí, mano, ela vai perder Nossa, mano, ela já vai perder, mano Calma, 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 calma Deixa eu colocar o lar de cameraman aqui Nossa, mano Galera, põe aí os negócios, mano Põe os bichos aí Nossa, já dá auto-skip aí, mano Já dei auto-skip aqui Eu sei que esse meu cameraman aqui, ele é muito bom, mano Vou colocar vários desse daqui aqui, ó Deixa eu já tentar colocar mais um aqui, ó Porque esse daqui, ele pega quase tudo, mano Nossa senhora, aí, aí, aí Coloca mais boneco aí Ah, mano, ela já vai perder Coloca mais boneco Ah, mano, ela vai perder Vai, 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 vai Boa, 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 boa Coloca os bonecos aí dos cameraman, mano Mas tá dando skip, muito skip Nossa, mano, não vai dar Calma, vou colocar mais um Calma, pera, pera, vai dar certo Confia Aí, ó, vou colocar mais um aqui Calma Será que vai dar certo? Aê, tá dando certo Confia, mano Eu falei Pode confiar, mano Que a gente vai ganhar, mano Nossa, se pá aqui não, hein Se pá que vai dar ruim Nossa, é que a gente tá com uma... Calma aí, a gente tá dando muito auto-skip, se pá, mano Nossa Tira os auto-skip Calma Tira os auto-skip Tira o auto-skip, galera Nossa, senão... Nossa, não vai Jeff Não, agora não vai Jeff Ixi, já fumo Jeff, mano Pera, pera, pera Vou colocar mais um aqui, ó Nossa, não, 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 não Vai, 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 vai Vai, mano Vai, 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 vai Vai, vai, vai Dá dano, dá dano, dá dano Dá dano neles Nossa, já era Ih, fumo Jeff Ixi, ixi Tá, tira o auto-skip Tira o auto-skip primeiro Tá, tamo indo bem Tamo indo bem Calma, calma Agora a gente organizou Tá dando tudo certo, mano Aê, 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 mano Noo, noo Colocaram um gigantesco aqui, velho Eu acho que agora a gente pode dar skip de novo, mano Nossa, colocaram dois gigantescos, velho Que isso? Olha esse titã, velho Nossa, pode ligar o auto-skip agora, mano Pode ligar o auto-skip ali, mano Que não vai passar nada Olha isso Que isso, mano Olha isso, velho Noo Não, calma Agora começou a ficar difícil de novo, galera Pera, pera, pera Mas calma que eu dei um upgrade aqui, mano Pode ir, pode ir que eu vou dar Nossa Calma, é melhor desligar o auto-skip Desliga o auto-skip Desliga o auto-skip Deixa eu dar um upgrade nesse daqui, ó Vou dar um upgrade nesse Vai, 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 vai Boa, 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 boa Nossa, mano Que isso, velho Os bichos é muito forte, mano Nossa, velho Vai, 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 vai Ai, meu Deus, a gente vai morrer, mano Nossa, olha esses titãs, velho O Raibu Gol salvando com esses cariocas, velho Olha as ideias do cara, mano Olha as ideias do cara, mano O cara meteu essa, velho Bora, 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 bora Vai, 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 vai Vai que vai dar certo Vai que vai dar certo Mano, mata, mata aí, mano Ajuda aí, galera Pelo amor de Deus, mano Ixi, passou um aqui, mano Ixi, vamos de F Já era, vamos de F, galera Calma, calma, calma Ixi, vamos de F agora, hein, mano Esse pack ainda vai de F agora, mano Deixa eu ver Será que a gente vai de F? Nossa, eu acho que a gente vai de F Tem que ver quanto que vai perder Ai, nossa Ai, 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 ai Já era Ai, ai, não, mano Tá bom, tá bom Tamo indo bem, tamo indo bem Tamo indo bem Mano, dá mais dano aí Precisa colocar mais desses bichos aqui, velho Precisa colocar mais desses Cadê o outro titã? Cadê o outro titã? Por que que tiraram? Tinha dois titãs, mano Por que que o cara tirou, mano? Nós tava com dois, mano Nossa, mano F Por que que ele tirou? O jetpack é melhor Cadê o jetpack? Cadê o jetpack, mano? Ah, esse aqui é o jetpack? Nossa, mano Eu acho que a gente vai de F agora, hein, mano Vai jetpack, mano Eu confio em você, jetpack Ué, o jetpack não é tão bom assim, não, mano Ah, eu não tô achando ele tão bom assim, não, mano Ixi, não é vai de F, mano Não é vai de F, galera Os meus bonecos tá muito fraco, mano Ih, fomo de F, galera Mano, tem que dar dano aqui Vai, dá dano, dá dano, dá dano, dá dano Ai, 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 já era Já era Fomo de F Fomo de... Ah, vocês vêm colocar o titã agora Agora vocês vêm colocar o titã, mano Ah, mano Nossa, foi de F, velho Eu não acredito, mano Não Velho Eu preciso comprar mais boneco, mano Eu preciso comprar mais boneco melhor, velho Deixa eu voltar aqui no lobby, mano Vamos fazer o seguinte, mano Vamos na Toilet City aqui, ó Porque ela é mais fácil, vai Vamos na Toilet City aqui Que ela é mais fácil, mano Não dá, né, mano Cadê? Falta uma pessoa, mano Ah, mano Eu tô muito triste, velho Eu não acredito, mano O nome desse jogo aqui é... Skibidi Tower Defense Alguma coisa assim? Como que é o nome? Eu esqueci, ó Tower Defense Tower Defense Mano, aqui é easy, mano Aqui é easy Aqui é... Já vou pegar bastante área aqui, ó Pronto Boa, 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 boa Aqui pode dar auto skip, né, mano Aqui é nível easy, mano Pelo amor de Deus Aqui a gente tem que ganhar, velho Mas aqui eu acho que não tem como a gente morrer, não, mano É impossível a gente morrer, mano Confia, mano Confia Quem confia digita um Quem não confia digita capa Que é porque ficou cupo, mano Nossa Os cara Os cara falaram que esses daqui são os cariocas, velho Os cariocas, mano Olha os cariocas aqui, mano Os cara é engraçado, mano Os cara falaram que esses daqui são os cariocas, velho Ai, não, mano Bora Bora que a gente vai ganhar essa, galera Quem confia pode digitar um, mano Ó, ainda a gente colocou o auto skip on, mano Ou seja Vamos dar, mano Muito dano, velho Começando a ficar perigoso, hein, mano Não, mas tá safe Tá safe Os cariocas tá tancando Os cariocas tá tancando, velho Confia nos cariocas, mano Que isso, velho Ó, agora eu vou dar Ih, o cara colocou o titã Nossa Nossa, a gente vai conseguir fazer essa aqui com auto skip on Pra sempre É, tá começando E no No Dois titãs, velho Olha isso Olha isso Ó como que os titãs vêm, mano Nossa, velho Olha como os titãs vêm, mano Nossa, velho Que da hora Vai, vai, vai Vou dar upgrade nesse aqui já também Nossa, mano Bora, bora, bora Vou colocar mais um aqui, então, ó Vou colocar mais um carioca, mano Coloquei mais um carioca, mano Nossa, mano Olha isso Meus amigos, mano Coloca mais um titã, mano Por favor, velho Coloca mais um titã aqui, velho Nossa, mano Olha a limpa que a gente tá fazendo, mano Nossa Agora já era, mano Meu cameraman ficou muito carioca agora Outro carioca Nossa, level 3, mano Tô com dois cariocas level 3, mano Olha isso, mano Os bonecos não tão nem chegando aqui, mano E o auto skip tá como? Tá online, velho Colocar 4 gigantes Não Olha o que esses caras fizeram, galera Olha o que esses caras fizeram, mano Olha isso daqui, mano Na moral Que isso? Mano Olha esse titã Que da hora, mano Mano Olha esse titã, velho Olha esse titã Nossa O cara colocou mais um, mano Pelo amor de Deus, mano Mano Esses titãs são muito OP, velho Olha isso Mano Eu tô fazendo nada Não tá chegando Não tá chegando nos meus cariocas, velho Nossa, mano Que isso, velho Que isso? Olha isso Mano, deixa o auto skip on Por favor Deixa o auto skip on, mano Deixa o auto skip on Só pra gente ver o que vai acontecer, mano Mano, olha isso, velho Os bichos não tão saindo dali, velho Olha isso Mano Que absurdo isso, mano Que absurdo Olha o que os caras fizeram, mano Mano Olha isso daqui Mano Que que é isso, velho Olha esses titãs, mano Olha isso, mano O bagulho O bicho não chega nem a conseguir cair no chão, velho Mano Tá muito OP isso daqui, galera Os meus cariocas não conseguem Mano, eu vou colocar um carioca aqui Pera Deixa eu colocar um carioca aqui, ó Vou colocar um aqui Só pra ele brincar também, mano Aí, agora começou a vir uns mais fortes Aê Bora, carioca Vamos, carioca Olha o carioca, mano Vocês tão maluco, velho Eu vou colocar mais um carioca aqui, ó Desse lado aqui, ó No meio dos titãs, mano Nossa Olha a bagunça que virou isso daqui, velho Olha isso daqui Mano, os caras fizeram um exército de titã, velho Olha isso daqui, mano Olha isso daqui, mano Olha esse exército, mano O que que esses caras fizeram, mano Olha isso daqui, que engraçado, mano Ó o boss Vamos ver o boss Eu quero ver o que que eles vão fazer com o boss, mano Não tá dando graça, galera Não tá dando graça Aí Chegou a wave 20 Cadê o boss? Vamos ver o boss Aí, o large toilet Ó, ó, ó Cadê? Não Tem que vir o maiorzão 96 Olha o boss Olha o boss Olha como vai Olha como vai Meu Deus do céu, mano Olha o boss Sai da frente do boss Deixa o boss vir Deixa o boss vir Olha isso Meu Deus, mano Nossa, mano Os caras Mano, muita apelação, velho Olha isso daqui, mano Olha o que os caras fizeram, mano Tá maluco, velho Esses caras são maluco, velho Meu Deus, mano Que da hora Ó, 123 a gente conseguiu, mano 123 Ih, mano Cadê? Eu tava com 123 moedas? Por que que eu tu fui pra 105 aqui? Tô me roubando aqui, hein, mano Me roubaram, velho Vocês viram me roubaram? Me roubaram, mano Nossa, F, mano F